Vamos lá, mais três ingressos escolhidos aleatoriamente. Se aparecer de algum festival aqui, aí eu só falo sobre o festival, que tem um monte de banda para lembrar, né? E eu não posso acessar a internet, ok? Só o que me vier à mente. É um exercício de lembranças. Dizem que a mente só se lembra do que emociona, né? Tanto para o lado traumático como das boas lembranças. Oh, que maravilha! Show, 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 show. Eu fui umas duas ou três vezes assistir Madeleine Perrault aqui em São Paulo. A Madeleine, ela é uma francesa, né? Achava que era canadense, acho que ela é francesa. Tocou muito tempo na rua, assim, em metrô, com chapéuzinho. Ela é uma garota que se destaca pelo aquele jeito folk de tocar o seu violão Martin. Ela tem um timbre de voz parecido com a Billie Holiday. As pessoas costumam dizer, ah, ela parece com a Billie Holiday. É o timbre de voz. Cada uma ali é um departamento, né? De swing, do jeito de dividir e tal. Mas o que me marcou muito na apresentação da Madeleine Perrault, nas duas vezes que eu fui, foi assim, o volume do show. Primeiro que eu tava bem pertinho ali no Via Funchal, que é uma casa enorme, né, em São Paulo. Esse show aconteceu em 18 de setembro de 2007. E eu me lembro disso, o volume do show. É uma coisa que eu já tava estudando, com a rapaziada da Groove lá na escola que eu estudei aqui em São Paulo. A coisa do volume, de tocar todo mundo pertinho. E isso me impressionou. Eu me lembro que eu escutava o Batera tocando escovinha no show da Madeleine Perrault. E você ouvia praticamente o som do palco. Você não conseguia distinguir se era o som do PA ou o som do palco. Muita elegância. Me lembro que nessa primeira vez ela foi acompanhada de guitarra. Lembro que o cara usava uma 335 com um Fender Deluxe Reverb. Que é um amplificador que hoje é o meu... É a minha paixão, assim. Parece que eu encontrei o amplificador. É um amplo que é pequeno, da Fender. Se você aumentar um pouquinho o volume, ele já dá aquele drivezinho, aquela distorção de leve, é claro. Nessa noite, então, guitarra, contrabaixo acústico, bateria. E um cara, um cara até mais velho na formação da banda dela ali, da Madeleine. Tocando organ, Hammond e piano. Piano, calda inteira. Foi linda a apresentação dela. E obviamente, Madeleine Perrault com aquela voz doce. Um certo sofrimento ali contido. Tocando o seu violão Martin. Mas o que eu me lembro do show da Madeleine pegou, realmente, foi o volume. A educação com que a banda a acompanhava. Vamos pro próximo aqui. Deixa eu ver. Pegar mais um aqui. Vai, pinta um Slayer aqui daqui a pouco, né? Impossível. Vamos nessa. Não vou escolher muito. Já falei aqui que a textura do ingresso, eu já consigo lembrar mais ou menos do que era, né? Isso aqui é um tipo um ticket master, né? Um papel de qualidade e tal. Já quando a máfia dos ingressos chegou em São Paulo. Ah, esse não é de São Paulo. Isso aqui é Nova York. Dá uma olhada. É isso? Eu fui duas vezes no Museu de História Natural lá em Nova York. Pra quem conhece a ilha de Manhattan, você tem o Central Park. Aqui o Sul do Central Park, aqui o Norte, aqui o Oeste, West Side e East Side. O lado Leste e o lado Oeste. No lado Leste, nessa altura do parque, mais ou menos, você tem o Metropolitan Museum, né? O Museu Metropolitan. Se você andar por aqui, até tem uma rua no meio do parque que os carros passam meio por baixo ali. Mas se você caminhar na outra extensão aqui, na outra ponta, no lado Leste, a gente tem o Museu de História Natural. Já foi tema de filme, né? Acho que tem uns dois ou três, né? A noite no museu, aquela história dos bonequinhos andando. E o que eu me lembro, o que marcou mesmo, foi o Planetário que tem lá dentro. Um espetáculo. Um negócio 3D, mais que 3D, né? Muito bonito mesmo. Tem uma canoa no Museu de História Natural. É uma canoa que foi construída por índios americanos, norte-americanos. E ela, parece que foi encontrada na época, ela estava na Califórnia, pra aquele lado ali, na costa oeste. E essa canoa, no final do século XIX, pelo que eu me lembro, os caras vieram remando com ela pela costa americana, passando pelo sul ali dos Estados Unidos, na Flórida, e dando a volta até chegar em Nova Iorque, quando ela foi instalada no Museu de História Natural. Na primeira vez que eu fui lá no museu, eu queria conhecer a Lucy, que é aquela ancestral do Homo sapiens. Eu não sei se a Lucy é um Homo sapiens, ou é um Homo erectus, alguma outra coisa, mas a Lucy é um fóssil que está lá, ela mora lá no Museu de História Natural. Na primeira vez, infelizmente, ela estava de férias. Na verdade, eles estavam reformando a sala, o saguão, onde a Lucy ficava, então ela estava de férias. Na segunda vez eu fui com a minha mãe e, finalmente, pudemos conhecer Lucy, a nossa legítima ancestral. Outra coisa marcante no Museu de História Natural são as ossadas, os esqueletos de dinossauro. Realmente, T-Rex, aqueles herbívoros que são grandões, que têm o pescoço comprido. Isso foi muito marcante no Museu de História Natural. E as crianças? A gente vê excursão de criança. Claro, criançada gosta de gritar mesmo, não tem... É da índole, faz parte da idade. Mas, molecada atenta, você via lá colégio público, colégio particular, criançada do mundo inteiro passeando pelo Museu de História Natural e aprendendo com entretenimento. Foi uma delícia essa visita ao Museu de História Natural em Nova York, em 1... ou melhor, 26 de janeiro de 2007. Foi a primeira vez que eu fui pra lá. Eu me lembro que eu fui buscar uma guitarra e achei a guitarra. De repente, vai pintar um show aqui um dia que eu vou lembrar essa história da busca pela guitarra. Da primeira gordinha, né? 1.75 em Nova York. O que que temos aqui? Olha que legal! Esse aqui, eu não me lembro... Ah, tá. Eu fui convidado pra ir nesse show. Dá uma olhada. Interessante, né? Susan Vega. Você deve se lembrar daquela música. My name is Luca. I live on the second floor. É isso, né? Susan Vega. Eu me lembro que o Tocha, um grande brother meu de faculdade, falou, ah, vamos ver a Susan Vega? Falei, tá bom. Era uma cortesia lá, ó. Geralmente, quando é cortesia, vem zero reais. E a gente foi no Palace assistir a Susan Vega. Eu não conhecia, só conhecia essa música do rádio e do clipe, do videoclipe que passou no Fantástico na ocasião do lançamento. Mas foi interessante. Eu acabei conhecendo o potencial de uma cantora e compositora que eu só conhecia uma música. E tem uma outra dela que ela faz... Alguma coisa assim, né? Uma mesma... Mas era uma banda afiada. Nos mesmos moldes da Megalene Perrot. Os caras tocavam na manha, tudo baixinho. Isso é uma escola. Uma escola que vale a pena. E eu gosto muito. Essa coisa da educação nessa linguagem. Obviamente, o cara vai tocar metal. Não dá pra segurar a mão, né? Se bem que até pra isso tem uma técnica pra você tocar e não se cansar. Muito bem. Foi isso, então. Nos três ingressos da minha vida de hoje, a gente lembrou aqui a Madeleine Perrot no show de 2007. Olha, em 2007, a visita ao Museu de História Natural em 2007, em Nova York. E aqui em São Paulo também, no antigo Palace, o show da Susan Vega. Se você se lembra de algum desses shows aqui que esteve presente ou alguma história do Museu de História Natural que eu não mencionei aqui, por favor, escreva nos comentários. Valeu e até a próxima.